Pois é, essa igreja é do lado da igreja de São Francisco, que é a igreja que tem mais ouro no Brasil. Parece que algumas pessoas falam que são 800 kg, outras falam que são 1 tonelada de ouro. E essa daqui é do lado. Ela não tem essa questão do ouro, mas ela é tão linda. Nesse tipo de arquitetura, é a única na América Latina com esse tipo de arquitetura. Aparece muito. Tem uma cidade italiana que é chamada Letti, que as pessoas chamam de Firenze do Sul. E daí o que acontece? Essa cidade tem uma igreja muito parecida, chamada Santa Croce. Essa igreja, o nome dela também é São Francisco, mas parece que ele é São Francisco da primeira ordem. Aquela que tem bastante ouro é da terceira ordem. Olha que lindeza, gente. O portão também é lindo, olha. O bom é antes da série. Salvador, Bahia.